Feliz Dia das Mães aqui na Casa Decore Import, lindos presentes com preço bem acessível para você deixar sua mãe muito feliz. Venha conhecer 500 metros quadrados de decoração com lindos presentes no Dia das Mães. É isso aí, 500 metros de decoração com lindos presentes. Venha conhecer, vem conhecer. Filha, dá uma dica para um presente para a mamãezinha. Tem esse potinho aqui de coruja maravilhoso. Nossa, quanto custa? R$ 59,90. Lindo presente, ó, o preci. Outra dica de presente. Esse conjunto aqui para banheiro. R$ 99,90? R$ 99,90. Maravilhoso, chique. E esse vaso? R$ 179,90. Com arranjo de tudo? Tudo. Lindo presente. E esse aqui, que lindo? Esse aqui, R$ 149,90. Quanto está esse presente? R$ 149,90. Ó, muita variedade de presentes para a mamãe. Dá mais uma dica, filha, de presente. É isso aqui. Bonito. Quanto está esse aí? R$ 39,90. Maravilhoso. E esse vaso lindo? O que é isso aqui? É um potinho. Quanto que está? R$ 199,90. Então, é muita variedade de preço. Muita variedade de presentes com os preços pequenininhos para deixar a sua mãe bonita, feliz em casa. E esse porta-retrato, filha? Bonito? R$ 99,90. Lindo para colocar uma fotinha com a mãe, né? Isso. Vamos do outro lado para você conhecer também o outro lado da loja. Ó, muita variedade que eu estou falando para vocês aqui. Ó, lindas peças. Esse lindo vaso, né, Yasmin? R$ 2,99,90. Lindo para a mamãe. Qual outra peça que você dá uma dica? Esse aqui, bonito também. R$ 149,90. Não, é R$ 114. É tão barato que você está achando que é R$ 114,90. Então, aqui ó. Casa, decora e importe. Muita variedade. Muitos presentes com preço para você deixar a tua mãe muito feliz. Na Governador, R$ 1,974. Fácil de você vir aqui, ó. Pela Dr. Paulo. Você sobe aqui também pela Benjamin. Sobe aqui, André. Tá aqui, ó. Casa, decora e porte. Rua Governador, R$ 1,974. Feliz Dia das Mães para vocês.